Bom pessoal do canal Viajando na Natureza, você que está vendo esse vídeo agora, eu sou o Isaías, nos ajuda a inscrever em nosso canal, deixando o seu like, compartilhando nossos vídeos. Bom pessoal, nós do canal Viajando na Natureza, estamos aqui em Portugal e estamos acompanhando essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e nós do canal Viajando na Natureza queremos se solidarizar com o povo ucraniano que está sendo massacrado, muitas famílias se separando porque foi dada a lei marcial na Ucrânia, homens de 18 a 60 anos têm que ficar no país para lutar pela pátria e muitos ficam com uma vontade grande para defender a sua nação, defender a liberdade do seu país, enquanto mães, filhos e outros vão para esses países que também estão ajudando, como a Polônia, Romênia e a Áustria e vários países que fazem fronteira com a Ucrânia e estão ajudando, não só esses países, mas também vários países que estão ajudando com alimento e os próprios moradores, tanto da Polônia como da Romênia e outros países, cedem um espaço na sua casa para acomodar aquelas famílias que estão chegando. Então, é uma situação muito triste e nós do canal Viajando na Natureza, estamos tristes que pessoas estão morrendo inocentes, crianças, jovens, senhores, todas de idade morrendo, morrendo nessa guerra, uma potência como a Rússia, uma nação grande como a Rússia, acabando, destruindo um país pequeno e eu vendo o discurso do presidente da Ucrânia na ONU, eu me emociono, me emociono muito porque é como se ele tivesse pedido um socorro ali à Europa e ninguém puder fazer nada, só assistindo pela televisão, acompanhando o noticiário e vendo a Rússia bombardeando completamente a Ucrânia e observando que quando o presidente da Ucrânia estava dando aquele discurso emocionante, todos que estavam ali no auditório, ali na ONU choravam, até o próprio tradutor, enquanto o presidente da Ucrânia falava, o tradutor falava no meio inglês, ele se emocionou, ele não conseguiu segurar a sua emoção, foi aquele pedido de socorro, eu acho que quem assistir aquele vídeo vai se emocionar, você que não assistiu, assiste esse vídeo também, onde o presidente da Ucrânia faz um apelo, pede uma ajuda, vê o seu povo, a sua nação sendo massacrada, eu acho que não tem quem não chore, quem não se emocione vendo a situação da Ucrânia, e nós aqui moramos em Portugal, fazendo parte do canal, viajando a natureza, estamos a par dos assuntos, do que acontece na Europa, no Brasil e no mundo, nós não poderíamos ficar de fora, nós vamos continuar orando pelo povo ucraniano, pela situação e o momento que eles estão passando, o primeiro-ministro aqui em Portugal, fechou o espaço aéreo para a aviação russa, e também muitos aqui em Portugal, existem muitos ucranianos aqui em Portugal, e muitas ONGs aqui estão se juntando, juntando alimento, água, e mandando para as fronteiras da Polônia, da Romênia, para ajudar, de qualquer forma, esse povo que está refugiado nesse país, não porque querem, porque são obrigados, obrigados, é triste a situação, então peço a você que compartilhe esse vídeo, vamos fazer esse vídeo rodar para comover muitas pessoas, que possam ajudar de alguma maneira, nem que seja com oração, de alguma maneira ajudar, então nós do canal Viajando da Natureza, estamos acompanhando, e orando, e ver o que vai acontecer mesmo, realmente, porque é o poderoso contra o fraco, né? É o que se acha poderoso, o grande contra o pequeno, mas que nós possamos fazer um clamor em prol da Ucrânia. Então é isso, pessoal, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, isso ajuda a fortalecer o nosso canal Viajando da Natureza, que também é canal informativo, então você que não é inscrito no meu canal, continue aí ajudando, né?